Fala galera, tudo beleza? Bem-vindo ao seu canal, Peter Games, para mais um gameplay de Sonic Spirit Simulator. Vou dar aquele rolezão básico aqui, faz um tempinho que eu não jogo, eu sei que tem novo evento, eu sei que tá chegando lá, ó lá, novo Sonic. Então tem muita coisa pra gente explorar. Bom, primeiro deixa eu falar aqui com a Amy. Ah, beleza, esse daqui eu já tinha visto. Bom, aqui eu já tinha jogado um pouco, então eu já consegui o primeiro tchau, somando 100 cachorro-quentes. Daí depois aqui, ó, nessa segunda parte você precisa de 500 pra ganhar mais um tchau. E se somar 1.000 ganha mais 3. Daí se somar 3.000 libera essa Amy aqui, com essa Robit é diferente. E se somar 7.500 você consegue o Summer Sonic lendário, que tá bem da hora. Dá pra gente desbloquear com Robux? Peraí, deixa eu ver se sim. Ó, desbloqueia com 799 Robux. Esse Sonic aqui, mas e ela? Ela, será que a gente não desbloqueia nem comprando? Só se conseguiu os 3.000 cachorros quentes? Será, galera? Será? Bom, provavelmente sim. E onde é que vão spawnar esses dogs, esses hot dogs? Eles vão spawnar durante todos os mapas, quer ver, ó? Vá para Green Hill, para a party, hora da festa. Bom, eu tô em Green Hill, então eu acho que é aqui que eles vão spawnar, né? Eggman caiu há um pouco na planta química aqui, que é? Ixi, galera, eu acho que tá rolando evento simultâneo. Ó, tô falando, ó, os cachorros quentes aqui, ó, apareceram por aqui. Eu tô quase chegando a 300. Talvez se eu consiga chegar a 300 ainda. Nossa, os anéis estão bem espalhadões. Nossa, tá mais fácil de conseguir Golden Rings, hein? O que vocês acham? Eu acho que tá mais fácil. Ó, já tô quase chegando aqui a 300. Falta só um pouco, eu acho que a gente já vai conseguir chegar a 300. Ah, agora tá faltando um só, cara. Um só, um só, por favor. Vem, 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 vem. Aí, já deu bom, né? Ó lá, já chegamos a 300 hot dogs. Que beleza! Se somar, então, 500, eu consigo ganhar mais um tchau. E se somar 3.000, né, eu acho que a gente consegue pegar AM. Tá rolando um outro Sonic aqui dentro, que eu ainda não peguei também. Vou levar agora vocês aqui, bem nessa parte da planta química. Pronto, chegamos aqui no mapa do Eggman. Vamos ver quanto tá custando esse Sonic aqui. Porque é um que eu queria, eu acho ele muito da hora. Será que vale a pena comprar ele por Roblox? Ó, desbloquear agora. Colete 100 discos para desbloquear o Sonic Stealth Suit. Então, vamos ver quanto que é. 499. Galera, eu acho que eu vou desbloquear, sabia? Eu vou desbloquear, porque eu não vou coletar esses 100 discos. Então, deixa eu pegar ele aqui. Pronto, já comprei. Agora, vamos equipar ele para ver ele de pertinho aqui. Nossa, ele vai combinar demais com esse meus tchauz aqui, com esse meu grupo de tchauz. O que vocês acham? Acho que vai combinar, hein? Preto com azul, vai ficar muito da hora. Pera aí, então, deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu encontrar ele, onde ele está? Está bem aqui. Olha isso. Robô Sônico, ficou o nome em português. Switch de Robô Sônico. Tá, tudo bem, tudo bem. Equipar. Cadê? Cadê Switch de Robô Sônico? Aê, chegou. Nossa, que da hora. Olha só que top. Nossa, está muito da hora. Está muito legal, está muito legal mesmo. Então, beleza. Vamos pegar agora o nosso novo... O que é isso? Daqui eu não tinha visto, não. Enchant Upgrade de tchau. Ah, tá. Aqui a gente pode fazer um upgrade de tchau pelo encantamento. Que da hora. Então, tipo assim, eu posso equipar, tipo, subir de nível. Esses daqui que são os que eu mais uso, na verdade, né? Depois que eu peguei esses tchau's aqui, eu nunca mais mudei. Porque eu acho que eles são muito bonitos. E combinam demais com o Sonic. Deixa eu ver se eu consigo equipar eles aqui. Deixa eu ver o que eu consigo. Ah, eu preciso de mais anéis. Aqui eu posso comprar anéis. O que? O que? Nem bem capaz. Não vou fazer isso, não. Não vou fazer isso, não. Olha quantos robux. 2.324. Para a gente conseguir fazer esse aumento aqui de level nos tchau's. Não, 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 não. Porque está... Ah, tá. Porque está 1 milhão. E eu estou com 810. Se eu tiver 1 milhão de Golden Rings, eu consigo fazer. Mas aí é só por 1, né? Eu aumento esse, depois 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 eu aumento esse. É, o negócio é o seguinte. Tem que somar mais Golden Rings. Se somar mais Golden Rings, daí sim. Nossa, mas está ficando caro esse jogo, né? Está ficando tipo assim, meio que, sei lá, fora do normal. 1 milhão para subir de nível. 1 milhão de Golden Rings para subir de nível. Está doido. É muita coisa, muita coisa. Olha que bug doido. Está tudo bugado. Nossa. Para ir para o Green Hill agora, olha só a dificuldade. E galera, vocês estão achando que esse jogo está ficando pesado demais? Ó, eu estou jogando aqui, eu jogo no meu computador gamer, tá? Teoricamente, né, um computador gamer é feito para jogos. Tipo, ele não era para travar e nem ficar lento. Eu estou imaginando quem joga pelo celular. Misericórdia, né? Porque está demorando para mudar de mapa aqui que eu vou te dizer. Deixa eu ver esse daqui. 46 horas e 54 minutos e 56 segundos. Eu acho que para começar o evento, para a gente tentar pegar o Metal Sonic, né? É, eu acho que ele ainda não estartou esse evento. Bom, então, por enquanto o que a gente pode fazer é pegar o Summer Sonic também. Depois de ter já conquistado esse Sonic aqui, que é o Stealth Suite, né? Que é da roupa de furtividade. Será que a gente consegue? Ah, está aí aqui também, coleção Tchau. Esse daqui eu não lembro de ter visto. Ah, já vi sim, já vi sim. Isso daqui é tipo assim, se a gente pegar um Tchau de cada tipo, depois você desbloqueia esse daqui, ó. Que é um Tchau especial do Green Hill. Ó, coleção de amigos da Colina Verde. Então eu tenho que desbloquear todos esses daqui, que são 20, eu só tenho 4 diferentes. Tem que desbloquear 20, que aí a gente consegue liberar esse Tchau aqui, ó. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não sou muito colecionador de Tchau, não. Eu prefiro colecionar as skins, as transformações do Sonic, as skins dos personagens. Esse sim eu fico, tipo, indo atrás, sabe? Os Tchaos mesmo, como eu já havia falado pra vocês, depois que eu peguei esses 5 aqui, ó. Eu nunca mais troquei, porque eu acho eles muito da hora. Eu acho que eles comeram demais com a skin do Sonic. Então eu não troquei mais desses Tchaos aqui. Então eu acho que nem fico muito indo atrás de Tchau. Mas as skins do Sonic, com certeza. Bom, deixa eu só pegar mais aqui, ó, os Hot Dogs. Deixa eu coletar mais esses aqui. Eu tô achando que da Amy, eu vou ter que suar a camisa mesmo e ir atrás dos Hot Dogs, né? Porque não vai dar pra comprar por Robux. Tô achando que não. Então deixa eu já pegar aqui, aproveitar que eles spawnaram pertinho de mim aqui. Eu vou correr mais... Ó, tem mais uns aqui atrás. Obrigado, Cachorro Quente. Só que jogar Sonic Speed Simulator agora tá dando fome, né? Você vê tanto Cachorro Quente, você coleta tanto Cachorro Quente, dá vontade de comer um Hot Dog. Peraí, deixa eu coletar mais esses daqui antes que eles desapareçam. Mais aqui, mais aqui. Peraí, deixa eu ver aqui no mapa onde eles... Ah, sumiram. Eu acho que eles costumam spawnar aqui nessa área também, descendo essa parte aqui e subindo isso daqui também, né? Porque eu já vi vários aqui pra cima. Tá, beleza. Eu vou esperar eles chegarem. Deixa eu voltar pra lá pra gente tentar descobrir aquele negócio da Amy, daquela nova roupa dela. Volta, 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 que eles spawnaram aqui e eu não tinha visto. Aqui, 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 ó. Ahá, vocês não desapareceram? Ó, tô quase chegando a 400, hein? Eu comecei esse vídeo aqui, eu não tinha nem 300 ainda, eu já tô quase chegando a 400. Tá de boa, hein? Tá tranquilo. Tá, deixa eu ver isso daqui de novo do evento. Deixa eu clicar aqui. Bom, eu acho que ela não tem jeito. Ah, não tem jeito sim de desbloquear. Tem jeitozinho de desbloquear, deixa eu ver. Aqui ele e aqui a Amy, ó. É a chefe Amy. Será que eu já desbloqueei? Deixa eu ver quanto que tá. Deixa eu ver a skin dela. Então, tá, tá. 599 Robux. E a do Sonic, 799, né? 799. Tá, 800 Robux, né? Mais um Robuxzinho e já dá 800. É isso mesmo. Será que eu faço a doideira e já pego todas, galera? O que vocês acham? Será que eu faço essa doideira e já pego todas? Porque eu não vou ter tempo de ficar coletando. Como você sabe, eu tenho outros canais aqui no YouTube, galera. E eu quero muito coletar todas as skins. Eu quero ter a coleção de skins. Só que, e se for por tempo limitado? E ele só iria embora depois? Eu não vou ter essas skins? Tá doido. Eu quero muito essas skins. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou coletar mais esses cachorro-quentes aqui, ó. Enquanto eu vou pensando, tá? Enquanto eu vou pensando. Já deixa o like nesse vídeo. Deixa o like nesse vídeo se você quer. Que ainda nesse vídeo eu compre todas as skins temáticas. Todas as que estão disponíveis no momento, né? Claro que o Metal Sonic é uma que eu quero muito também e ainda não tá disponível. Então já vai deixando o like nesse vídeo enquanto eu coleto aqui os hot dogs. E aí eu vou pensando, tá? Porque vai ser muito Robux. Eu vou gastar muito Robux. Tá doido. Eu já gastei muito agora nesse começo de vídeo. Só pra pegar aqui, ó. Nesse Stealth Switch. Nesse Sonic doidão aqui, ó. Pronto. Sumiram os cachorro-quentes. E aí? O que vocês acham? Pega ou não pego? Compro ou não compro? Se seu evento for embora e eu não coletar essas skins eu vou ficar sem? Ah, eu vou comprar. Eu vou comprar, galera. Vou comprar. Daí eu já posso mostrar aqui no vídeo pra vocês. Então só bora. Ó, vou ficar até aqui, ó. Na área central aqui, ó. Pra mostrar pra vocês em mais detalhes. Pera aí. Pronto. Acho que aqui tá bom. Aqui vocês vão conseguir ver direitinho a skin chegando. Então só bora. Vai de evento. Vamos primeiro as damas, né? Vamos com o quê? Cães de Chile. Olha aqui. A dublagem ficou Cães de Chile. É porque é hot dog apimentado. Aí ficou Cães de Chile. Misericórdia. Então vamos nessa. Desbloquear agora a Chef M599 Robux. É um gasto muito grande, mas vamos nessa. Comprei. Aê, Chef M desbloqueada. Misericórdia. Deixa eu ver ela agora aqui. Cadê personagem? Cadê Chef M? Tá bem aqui. Aê, equipar. Só vem. Bugar não, meu filho. Acabei de comprar você. Aê. Não deu aquela animação de chegar, né? Aquele personagem saindo do Golden Ring. Mas é da horinha. Da horinha, vai. Olha que bonitinha a Chef M. Da hora, hein? Gostei desse skin. Ela é meio chapazinho vermelho, né? Com esse gorrinho vermelho na cabeça aí, ó. Os Chows ficaram legais. Eu tô falando se esses Chows combinam com qualquer personagem. Esse Chow preto com azul aí combina com qualquer personagem. Tá demais. Tá demais. Então pronto. Eu acho que eu só vou desativar... É... Esse Trail. Pera aí. Onde desativar aqui, né? Desativa o Trail. Pera aí. Não dá pra desativar? Deixa eu ver. Desequipe. Aqui, beleza. Desequipou ou não? Aí, desequipou. Só vou... Olha aqui da hora. Essa posição aqui da M também tá da hora. Pera aí. Tá. Desequipei ele aqui. Ah, só pra ver ela sem o Trail atrás. Olha só que belezinha. Olha só que bonitinha. E agora, né? Vamos comprar o nosso Summer Sonic. Deixa eu desbloquear. Nossa, mais 800 Robux. O cara tá muito doido gastando muito Robux. Deixa eu pegar ele agora. Pronto. Esse jogo deve me amar, né? Fala, nossa, o Peter gasta pra caramba aqui com a gente. Nossa, eu amo esse cara. Pronto. Já desbloqueei. Agora vamos encontrar o personagem. Tá aqui. Equipar. Cadê você? Fecha aí. Quero ver ele chegar. Ah, não vai fazer o efeito pra chegar de novo. Quer ver? Ele vai só, tipo, aparecer do nada. Cadê? Aí, apareceu. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha que daorinha. Ele lembra um pouco o Sonic Riders, né? Aquele que a gente ganhou pelo código também. Ele tem o óculos, tem essa camisa havaiana aqui. Tem ali o colarzinho de flor. Tem o tênisinho vermelho. E combina demais com esses tchaos. Aí não dá nem pra negar, né? Combina demais com esses tchaos. Combina demais. Tá muito top. Desculpa aí. Mas tá muito da hora. Eu vou ficar usando esse. Eu tava usando até agora o Knuckles daquele do explorador. Vocês se lembram, né? Eu tava usando ele até agora. Agora eu vou usar esse daqui, ó. Só que eu vou colocar o Trails de novo porque vai combinar. O Trails do Sonic com o Sonic, não é mesmo? Então, equipar. Pronto, já equipei. Deixa eu ver se já tá com ele. Ah, já tá com ele. Olha, eu ganhei um emblema. Sei lá, ganhei um emblema doido aí. Oh, muito da hora esse Sonic, hein? Gostei demais. Bom, galera. Então, esse foi o vídeo mostrando pra vocês as novas versões dos personagens que acabaram de chegar aqui em Sonic Speed Simulator. É claro que se chegar mais ainda, né? Se chegarem mais novidades, eu volto aqui pra mostrar tudo pra vocês. E eu já vou juntando Robux, né? Porque do jeito que tá, meu Deus, eu vou ficar pobre com esse jogo. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E tchau!